Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a ser educacional. Está uma operação de ensino superior com maior presença no Norte e Nordeste, a gente vai ver daqui a pouco no mapa geográfico. A gente teve um short view lá no segundo trimestre de 2019, um modelo de vídeo aqui que a gente já não tem mais, dados justamente os novos moldes ali testados no canal. Isso faz tempo, então acho que vale uma maior abertura, como se fosse a primeira análise. Está o posicionamento geográfico na tela, como dito, mostra ali a presença tanto dos polos digitais quanto dos campi, universitários. Na sequência, mandala do ecossistema da operação, abarcando várias áreas do setor, inclusive financiamento dos cursos estudantil. Vale também aqui a abertura do modelo acadêmico aplicado, o BICWA, só para dar um pouco mais de cor, mas mostra aí como é que eles veem a forma de tocar a vida acadêmica ali nas universidades deles. A distribuição de faturamento e alunos mostra o forte vínculo com medicina no que tange a geração de resultado operacional, certo, responsável por mais da metade da EBITDA dos últimos 12 meses. e o uso intensivo do ensino híbrido, quando a gente olha para a base de alunos. E aí esse é um ponto justamente que guia o restante aqui. Apoiado ali, especialmente pelo investimento mais forte em polos de ensino digital, como a gente vê na tela, tendo um número de campi estável desde 2017, o que deixa claro a intencionalidade nesse modelo de ampliação da base digital de alunos. E por conseguinte, desculpa, deixa a base de alunos atrelada exclusivamente ao crescimento no digital, como a gente consegue ver na tela também. A estabilidade dos alunos presencial e a continuidade do crescimento vem pura e simplesmente do digital. Certa estratégia que eu vejo com um pouco de receio, dado foco em um modelo específico, e que vem se mostrando ineficiente no frigir dos ovos, uma vez que a gente deveria ver o aumento de alunos por EAD, por ensino à distância, mesmo com margens menores, aumentando o resultado absoluto, certo? Mesmo com o custo pesando na redução da margem. E o que a gente vê é uma escala não suficiente para a criação dessa dinâmica, de eu cresço tão fortemente que mesmo com a redução da margem eu tenho ganho, certo? O que a gente vê é uma queda nas margens e valores absolutos desde a estabilização do número de camp lá em 2017, certo? Que na minha visão deveria ser um kill, deveria ser uma dica aí, uma dica, um start aí para tentar outra coisa, certo? A precificação do ativo está indiscutivelmente descontada, comparativa com pré-pandemia mostra a precificação de trauma, eu vejo espaço para recuperação forte nesse preço, mas eu vejo os outros ativos melhor posicionados. Aqui vale observar o mercado trazendo a Cruzeiro do Sul Educacional para o Fold, para o grupo das outras, certo? Mostrando ali o cunho setorial do desconto, certo? Aquela que abriu capital depois ainda assim foi empurrada para aqueles descontos mais agressivos no preço. Hoje vejo esse desconto todo como simplesmente trauma daquele momento pior de mais aperto vivido ali no pandemia e pós-pandemia. Passando por cima do operação financeira, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 11,7% e earnier versus o mesmo período do ano passado, EBIT ajustado, crescimento de 10,5% e earnier. A margem tem uma leve piora de 17,3% no mesmo período do ano passado para 17,1% nesse período, gerando aí um prejuízo líquido de 18,2 milhões versus um 0 a 0 basicamente ali no mesmo período do ano passado. Não negativo, mas não outstanding, nada que eu possa dizer que é positivo propriamente, tá? A alavancagem se mostra gerenciável, mas não propriamente positiva em 2,39 vezes dívida líquida sobre EBITDA, uma redução boa versus o período anterior, o quarto trimestre de 2022. E o fluxo de caixa operacional pós-capex, depois dos investimentos, depois de feitos os investimentos, robusto, tá? E bem positivo. Com forte crescimento versus o mesmo período do ano passado, como a gente pode ver na tela. Apenas para a informação, a gente vê a abertura do capital expenditure, dos investimentos na tela, só para dar uma ideia. E aí finalizando, a operação inquestionavelmente descontada, a precificação abaixo do desespero pandêmico, quando a gente não tinha nem o horizonte de ter uma vacina, certo? Dinâmica operacional não encorajadora, tive as passagens, não tinha dinâmica de ter uma vacina e tínhamos ali educação em geral toda fechada, certo? Fechamento de loja, fechamento de faculdade e por aí vai. Dinâmica operacional não encorajadora, está no que tange ali o aumento da questão de ensino à distância versus o que está rendendo aquilo ali há anos já para a operação. Gestão familiar não ajuda, a gente tem aqui um controlador que é uma pessoa física, isso foi comentado no short view, que está aqui embaixo na descrição. Minha preferência continua forte, incógnita e cruzeiro do seu educacional, lembrando que eu ainda não analisei a Edux, mas não vejo como problemático este investimento aqui até uma maior paridade do preço com a realidade, ou seja, não vejo como problema ter alocação aqui esperando, aguardando uma precificação mais casada com a realidade, que não é o que a gente tem no momento. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e seguem as análises aí do final de semana. Valeu galera, beijão!